Olá galerinha, sejam todos muito bem-vindos no vídeo de hoje é novos códigos no Xindolife Roblox Vamos começar aqui, o primeiro código é 10KRCIA, assim, e aí vocês vão colocar no final um ponto de exclamação que já vai dar certo Tá vendo o que disse? Aqui já está usado, já usei, dá muito real com ele, agora o outro código é esse daqui, 29KRCIA Vai dar 29 mil real com isso, e agora vamos dar ponto de exclamação, já usei também Então é isso galerinha, eu vou ficando por aqui, tchau!